Música Galera, pro mágica de hoje novamente eu quero que vocês imaginem que eu estou fazendo essa mágica para uma pessoa que está aqui na minha frente Então antes de tudo eu mostraria o baralho que iria utilizar na mágica, que no caso aqui é um bicycle vermelho E eu pediria para que o espectador selecionasse uma carta, digamos que ele tivesse selecionado essa carta aqui Eu pediria para que ele memorizasse a carta, mostrasse para quem estivesse em volta e não esquecesse Depois eu pediria para que ele devolvesse a carta com ela virada face para baixo, para que eu não veja e a gente ia simplesmente perder em algum lugar aqui no meio do baralho As vezes as pessoas acham que o baralho não está misturado ou então acham que eu sei onde está a carta selecionada aqui no meio Então para que não haja dúvidas eu vou misturar na frente de vocês, mais ou menos assim Não só dessa maneira como eu posso misturar de uma maneira diferente também Mas eu quero intercalar essas cartas de uma maneira um pouco mais caótica, digamos assim Com cartas viradas face para cima e cartas viradas face para baixo, mais ou menos dessa maneira assim Fazendo dessa maneira não tem como dizer que as cartas não estão misturadas Porque aqui temos cartas viradas para cima, cartas viradas para baixo, então é um completo caos Podemos até cortar em locais diferentes aqui no baralho para mostrar as cartas como estão Cartas viradas para cima, cartas viradas para baixo Ou então fazer cortes de uma maneira um pouco mais diferenciada Aqui ó, carta virada para baixo, carta virada para cima Poder cortar um pouco mais embaixo, carta virada para baixo, para cima, para cima, para baixo Então completo caos, para baixo, para baixo, aqui tem carta virada para cima, outra carta virada para baixo Então tá um completo caos esse baralho Às vezes as pessoas me perguntam como que eu faço para descobrir a carta que ela selecionou Porque às vezes eu descubro a carta que ela selecionou apenas lendo a mente dela Então o segredo é bem simples Sabe aquele momento em que eu peço para que você pense na sua carta? Esse é o momento crucial onde eu consigo descobrir a carta que foi selecionada Porque mesmo que a pessoa tente pensar em uma carta completamente diferente Para tentar enganar o mágico O cérebro dela acaba pensando por alguns milésimos de segundos na carta que realmente foi escolhida E esse é o tempo perfeito para que eu consiga descobrir qual foi a carta selecionada Então é de acordo com o seu pensamento e com a sua imaginação que a gente consegue descobrir a carta Como por exemplo, aqui vocês sabem que tem cartas viradas face para cima e face para baixo Mas eu quero que vocês imaginem que eu estou tirando todas as cartas que estão viradas face para cima de forma invisível Mais ou menos assim ó Certo? Então agora aqui todas as cartas estão viradas face para cima E aqui todas as cartas que estão viradas face para baixo Eu vou inverter essas cartas e devolver para o baralho Então agora todas as cartas estão viradas face para baixo Mas peraí, eu quero que vocês imaginem agora que eu estou tirando a carta que foi selecionada aqui do meio Invertendo e devolvendo para o meio do baralho E com estralo de dedos a sua imaginação se torna realidade Pois antes o que as cartas estavam misturadas com cartas viradas face para cima e face para baixo Todas as cartas estão viradas para uma única posição Exceto uma única carta Que é exatamente a dama de espadas A carta selecionada Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica muito clássica e muito conhecida no meio mágico Como o baralho bêbado ou triunfo Então eu recomendo que vocês aprendam essa mágica Porque ela causa um impacto muito forte nos seus espectadores E galera, hoje eu anuncio a nova parceria aqui do canal Que é a Koji Cards Eu vou ser sincero com vocês Desde que eu criei o canal que eu tenho interesse em fazer parceria com esse site E finalmente eu consegui Então eu recomendo que vocês comprem lá Que é um site simplesmente incrível E sabe aquela mágica do Xinlin que muita gente me pergunta onde que eu comprei? Eu comprei na Koji Cards Então acessa o site agora Vou estar deixando passar um vídeo aí dos produtos que tem lá E caso você queira realizar a compra da mágica do Xinlin Ou de qualquer outro baralho que tenha lá Utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 Então é isso aí E se você que está assistindo ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho do lado Para vocês não perderem os próximos vídeos Pois estamos quase Falta muito pouco Se eu não me engano Faltam 300 inscritos Para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos Para a gente soltar o curso de cartão magia aqui para vocês Então continue compartilhando o canal com todo mundo Se você não é inscrito Se inscreva Para que a gente atinja essa meta O mais rápido possível Então é isso aí Sem mais enrolação Agora vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera essa mágica é bem simples e bem fácil de ser feita Você não precisa ter um baralho completo para realizar essa mágica Certo? Então vamos lá Antes de tudo no começo da mágica Você pode dar o baralho na mão do espectador Para que ele misture E depois de misturado Você vai pedir para que ela escolha uma carta E a escolha da carta é realmente livre Vamos utilizar o 10 de copas Como exemplo deste tutorial Certo? Com a carta virada face para baixo Você vai fazer de conta que está perdendo A carta aqui no meio Só que na verdade você vai controlá-la Ou para o topo Ou para a base do baralho Igual eu fiz agora Utilizando um Herman Pass Mas você pode controlar essa carta Da maneira que você preferir Você pode colocar a carta assim no meio Fazer um break na carta E depois fazer um double undercut Controlando a carta para o topo do baralho Certo? Então a carta vem para aqui no topo novamente Você pode controlar da maneira que eu mais utilizava antes Que é fazendo o break novamente E depois cortando o baralho em dois blocos Fazendo de conta que estou misturando Mais ou menos assim E fazendo dessa maneira você controla a carta novamente Para o topo do baralho Mas se você fizer este movimento para controlar a carta para o topo do baralho Depois você precisa passá-la para a base do baralho Por quê? Porque o segredo da mágica é você deixar a carta aqui na base Então digamos que a pessoa selecionou essa carta aqui mesmo Não vamos mudar de carta Vou colocar a carta perdida aqui no meio E você vai controlá-la para o topo Depois de controlá-la para o topo Você vai fazer de conta que vai misturar de outra maneira E controla ela para a base Então para essa mágica a única coisa que você precisa fazer É controlar a carta do espectador para a base do baralho Eu gosto de primeiro controlar para o topo E depois controlar para a base Para misturar mais de uma vez de maneira diferente Certo? Então eu pego a carta Coloco ela aqui no meio do baralho Eu quase... Eu acho que eu perdi a carta Minha nossa senhora Então você vai pegar a carta Vai colocar a perdida no meio do baralho Depois você vai controlar da maneira que você quiser Pode utilizar o Double Undercut Vai controlá-la para o topo Depois você vai passar apenas a primeira carta E jogar as cartas por cima Fazendo de conta que está misturando Fazendo isso você vai controlá-la para a base Certo? E depois disso você fala que quer misturar o baralho De uma forma um pouco mais caótica E agora que vem a segunda parte do segredo da mágica Eu não sei se vocês prestaram atenção no movimento Que eu intercalei as cartas viradas face para cima E face para baixo Eu passo as cartas viradas face para baixo E seguro com a outra mão A mão que está segurando As que eu passei Eu inverto e jogo algumas outras cartas aqui por baixo Depois eu inverto a mesma mão E continuo jogando as cartas por baixo Eu inverto novamente E vou jogando as cartas Até acabar e sobrar uma única carta E essa carta é a carta do espectador Certo? E essa carta eu jogo no topo do monte Onde está o meu dedão Olha, eu estou segurando o baralho assim Onde está o meu dedão Eu coloco a carta virada face para baixo no topo Mais ou menos assim Olhando assim Parece que as cartas estão misturadas Entre cartas viradas para cima E cartas viradas face para baixo Só que na verdade Só tem A metade do baralho está virada face para cima E a outra metade está virada face para baixo Então as cartas não estão realmente interlaçadas Entre cartas viradas para cima E cartas viradas para baixo Está uma divisão aqui Cartas viradas para cima E depois cartas viradas para baixo Certo? Então está essa divisão aqui E a carta do topo É a carta selecionada do espectador Que vai estar virada face para baixo Agora na performance Eu divido o baralho em blocos Certo? Para dar a ilusão que tem cartas viradas para cima E cartas viradas para baixo Como eu faço isso? No baralho você consegue ver uma divisão Aqui ó Tem uma divisão aqui Onde divide as cartas que estão viradas para cima E cartas viradas para baixo Certo? O que eu vou fazer é cortar o baralho em cima Dessa divisão Mais ou menos assim Para saber que você cortou o baralho em cima da divisão Vai ter uma carta virada face para cima Certo? Então é só você cortar aonde tiver a carta virada para cima Aqui está virada para baixo Então você vai cortar um pouco mais para cima Pronto Aqui ó Carta virada para cima Certo? E vai colocar o outro monte do lado Agora você vai dividir os dois blocos em locais aleatórios Aqui assim ó E vai jogar o bloco lá na frente Certo? E vai dividir esse bloco novamente E vai passar aqui para trás Fazendo isso vai ter uma carta virada para baixo Para baixo Para baixo Para cima Para cima Para cima Fazendo isso vai dar uma ilusão que está um completo caos o baralho E depois você vai devolver as cartas para a mesma posição Essas duas cartas do meio você vai juntar com as cartas de cima As de cima você vai juntar com as de baixo E a da direita você vai colocar em cima da da esquerda E para finalizar a mágica você vai cortar o baralho em locais aleatórios Para mostrar que tem cartas viradas para cima Cartas viradas para baixo E mostrar o completo caos E agora vem o segredo da mágica para que todas as cartas fiquem viradas para baixo Exceto a carta escolhida Você vai cortar o bloco um pouco mais em cima Mostrar que aqui tem carta virada para cima e aqui virada para baixo Depois você vai cortar um pouco lá para o final do baralho Mais ou menos no final E agora vai inverter Antes aqui tinha carta virada para cima e aqui virada para baixo Certo? Agora inverteu Agora aqui está em cima e aqui está embaixo E para finalizar Você vai cortar exatamente naquela divisão É aquela divisão onde separava as cartas que estão viradas para cima e as cartas que estão viradas para baixo Cortando aqui você vai ver que agora tem carta virada para baixo e carta virada para baixo Então é só você cortar exatamente onde tem carta virada para baixo e carta virada para baixo Aqui eu não cortei certo Então eu vou cortando até achar Aqui ó Achei, certo? E agora você não vai devolver o baralho na mesma posição Você vai inverter o bloco e colocar assim Se eu não inverter o baralho vai ficar na mesma posição A carta selecionada Carta virada face para cima E cartas viradas face para baixo Agora se eu cortar aonde está aquela divisão e inverter esse bloco e jogar aqui em cima Agora sim todas as cartas estarão viradas face para baixo Exceto a carta selecionada pelo espectador Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo Se você for comprar algum baralho compre na CogeCards E utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Compartilha o canal com todo mundo E é nóis Tchau